Olá, boa noite, tudo bom? Hoje é quarta-feira, 7 de outubro de 2020. O Bande Cidade vem chegando e trazendo os principais assuntos do dia. Câmeras de segurança mostram ação de mulheres acusadas de roubar idosos na região de Itapetininga. Dono de loja reage a assalto e mata três bandidos em Sorocaba. Incêndio destrói parte de galpão de fábrica de telhas em Americana. Aumento de queimadas vira um tema de discussão na Câmara Municipal de Campinas. Escolas se desdobram para colocar em prática medidas sanitárias no primeiro dia de volta às aulas. Ponte Preta leva a melhor no derby campineiro e volta para o grupo de classificação. O Bande Cidade está no ar. Imagens registradas por câmeras de segurança mostram a ação de duas mulheres acusadas de roubar idosos na região de Itapetininga. A dupla foi presa em agosto, depois de dopar e matar uma das vítimas. A regularidade, vamos ver se consegue. Obrigado, Carlão, pelas suas informações. Uma boa noite. Boa noite. Bande Cidade de hoje fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã. Obrigado pela companhia. Até lá. Tchau.